Olá, amigos de Patos, de toda a Paraíba, falamos da Delegacia Regional de Crato, região do Cariri Cearense, para onde foi trazido o veículo Corolla, de cor branca, placas de João Pessoa, que passou por perícia no final da manhã desta sexta-feira. A perícia durou cerca de meia hora. O perito criminal Raimundo Carlos Pequeno, do núcleo de perícia forense, o IML de Juazeiro do Norte, esteve no local. Foram tiradas várias fotografias e também anotações foram feitas. Ele terá um prazo de dez dias para fazer um laudo, que será encaminhado para o delegado responsável pelas investigações, o Bruno Fonseca, da Delegacia Lá de Campos Salles, no Cariri Oeste, que fica distante cerca de 150 quilômetros daqui. Além de ouvir testemunhas, tanto policiais militares, como também os três sobreviventes, ele segue com as investigações que estão sob sigilo. A expectativa é que esse laudo possa subsidiar, trazer mais informações relevantes para esse inquérito policial. Inclusive, para saber a dinâmica, como que aconteceu essa abordagem que resultou na morte do Messias Guedes, de 35 anos de idade. O fato é que há uma repercussão muito grande, tanto aqui no Ceará, como também aí no estado da Paraíba. As investigações permanecem. A Polícia Militar do Ceará não se pronuncia em relação ao caso. O delegado também, nesse momento, prefere não conceder entrevista. O fato, quem viu as imagens, quem vê as imagens, vê mesmo que o carro foi completamente metralhado por todos os lados. Foram aproximadamente 20 perfurações, entre entradas e saídas de projéteis, provavelmente ponto 40 e também tiros de fuzil. No entanto, apenas uma perícia que deve apontar realmente, trazer mais informações oficiais a respeito deste caso. A gente fica por aqui. Hugo de Leon, aqui de Crato, no Ceará.